Olá, hoje juntamente com a professora Jamile. Olá, bom dia. Vamos dar início e continuidade à nossa unidade 3 do caderno da nossa disciplina, que fala sobre a administração de materiais. Vamos recapitular um pouco algumas aulas anteriores, que falamos sobre as modalidades de licitação, como deve ser feita a compra dos nossos materiais dentro da nossa escola, dentro da instituição pública como um todo. Falamos também a respeito do almoxarifado, e vamos recapitular também esse assunto na aula de hoje. Hoje falamos muito sobre o tombamento, os tipos de tombamento, como é feito esse processo, esse levantamento, o inventário. Então, realmente, a aula de hoje irá finalizar essa unidade 3, especificamente com os modelos de estocagem dos nossos materiais, dentro do ambiente escolar. Vamos à nossa aula. Hoje nós vamos abordar, já que a nossa unidade 3, apesar dela ter um conteúdo um pouco resumido, nós resolvemos delimitar alguns assuntos chaves que merecem ser retomados de uma maneira bem aprofundada. E dentro desses assuntos, na aula de hoje, nós vamos falar da guarda dos nossos materiais. Recapitulando, o conceito de almoxarifado. Segundo Vianda, ele é o local destinado a fiel guarda e conservação de materiais. Em um recinto coberto ou não, porque sabemos que, principalmente, algumas escolas não têm um adequado local para a guarda específica de materiais. Às vezes ele fica, como eu posso dizer, em tendas, apenas coberto por tendas e alguns outros materiais envolvendo essa proteção. Ou seja, pode ser tanto um local aberto ou fechado, coberto ou não. Adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso. Estamos retomando esse conceito de almoxarifado porque nós vamos falar das técnicas, dos critérios que são utilizados na hora de organizar o nosso almoxarifado. de dispor dos materiais, tanto os materiais de consumo, os materiais permanentes. Sim, professora. Até porque, como nós frisamos nas aulas anteriores, há um problema com relação ao espaço adequado nas instituições de ensino destinado para o almoxarifado. Conforme nós tínhamos comentado na primeira aula, geralmente é uma sala, que era uma sala de aula, onde os materiais ficam dispostos naquele espaço. Então, por isso mesmo, pela falta do espaço adequado para realizar o armazenamento, você deve saber quais os melhores critérios, quais as melhores técnicas para você aproveitar o espaço que você tem. Isso é bem interessante, porque, como a professora Jamila citou agora, a estrutura, a planta da maioria das escolas não veio projetada para ter o almoxarifado. Então, realmente, é utilizado aquele espaço improvisado para adaptação e guarda dos nossos materiais. Quais seriam esses objetivos do almoxarifado? O objetivo de qualquer almoxarifado, fora, é claro, suprir as necessidades de materiais da empresa, das instituições como um todo, é impedir a ocorrência de qualquer divergência de inventário e perda dos materiais. Devemos ressaltar que, como já foi citado, tem o inventário, que é o levantamento de todos os bens que há na instituição, e logo, os materiais que estão dispostos no almoxarifado também participam desse inventário. Logo, não tem como haver uma divergência desses materiais. Então, é interessante observar que aquela comissão, aquela equipe de apoio, ou até mesmo a Euquipe, uma pessoa só que está fazendo o levantamento para poder criar o inventário com todos os bens que aquela escola possui, isso tem que estar de acordo com o que consta no almoxarifado. Não só o que está sendo utilizado, mas aquilo que está aguardando o uso. Como falamos, esses objetivos do almoxarifado, e quem é que é responsável por manter e concretizar esses objetivos, quem também é responsável por realizar o recebimento dos materiais, a distribuição, a identificação, é o nosso gestor de administração de materiais. E como já foi citado em algumas aulas, tem escolas que somente tem uma pessoa que cuida dessa aquisição desses materiais, do recebimento desses materiais. E as atribuições específicas desse gestor de materiais são o recebimento dos materiais, ou seja, a escola fez todo aquele processo de licitação, aí foi feita a compra daquele material, a pessoa específica vai ficar aguardando a entrega desses materiais, e vai receber esses materiais, vai verificar se está de acordo com o que foi solicitado. A identificação desses materiais, o que foi que a escola comprou, qual é o material que está sendo entregue. O transporte e movimentação física dos materiais para as áreas de armazenagem. É interessante também salientar nesse critério, nessa atribuição do gestor de materiais, que dependendo do processo de licitação, do que você solicitou na hora de comprar, esse transporte, essa movimentação, fica a critério e também é encargo da empresa que está fornecendo esse material. Mas isso também deve estar especificado na hora de fazer a compra. O armazenamento dos materiais, houve a compra, os materiais foram recebidos, agora vamos dispor esses materiais no nosso homocharifado. É também uma atribuição do nosso gestor de administração de materiais. Controle da localização física, dos materiais. Ou seja, o gestor, ele não só vai receber os nossos materiais, ele vai identificar os nossos materiais, ele vai, se possível, não constar na hora da compra, que é uma atribuição da empresa que está fornecendo esse material, ele também vai fazer esse transporte e movimentação física desses bens. Terá esse armazenamento, vai controlar onde é que foi deixado esse material, como é que ele vai ser utilizado e quando tiver a necessidade por parte da escola, que é o que nós estamos trabalhando especificamente, ele vai fornecer também esses materiais. Ou seja, todas as atribuições do nosso gestor de materiais, eles nos levam ao conceito de armazenagem. Por quê? A instituição, a escola, fez a compra de todos esses materiais, mas como é que ela vai dispor no homocharifado ou no espaço que foi reservado para a guarda desses materiais? Nós temos uma instrução normativa que trata desses critérios de armazenagem, que é a nossa instrução normativa CEDAP 205, de 1988. E ela é bastante elucitativa. E ela cita no artigo 4 que a armazenagem, ela compreende a guarda, a localização, a segurança e a preservação do material, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades, tanto administrativas ou então aquelas unidades que fazem parte da nossa escola. Outra coisa que podemos observar também nesse critério de armazenagem, nesse conceito de armazenagem, que toda essa responsabilidade desde o recebimento dos materiais, a distribuição desses materiais, a guarda desses materiais, é do gestor de administração de materiais. Como em algumas atividades de aulas passadas, alguns alunos nas contribuições de sala informaram que apenas é uma pessoa responsável por esse processo ou até mesmo é o gestor da própria escola, porque não tem pessoas, como eu posso dizer, específicas para trabalhar somente com o almoxarifado, em detrimento da pequena quantidade de funcionários que aquela escola possui. Então, é interessante a gente observar que a realidade de vocês dentro das escolas é completamente diferente da realidade de outras escolas, que tem aquela coordenação específica para tratar somente da compra, do recebimento e da distribuição. Mas essa realidade, ela não é tão comum nas nossas escolas municipais, nas nossas escolas estaduais, dependendo do município da localização dessas escolas. Não é, professora? Então, é interessante sempre estar observando esse critério. Até porque, professora, há algumas orientações, nós falamos também sobre os órgãos regulamentadores, com o Ministério Público e, sobretudo, o Tribunal de Contas, que é mais ligado a essa questão do patrimônio, do controle do patrimônio. e, conforme nós dissemos que não são todas as instituições que podem apresentar essa possibilidade desse setor, o TCE, por exemplo, ele não diz que, ele não obriga a instituição a ter um departamento, a ter uma coordenação de patrimônio almoxarifado, como nós encontramos em instituições maiores. Mas, eles orientam que tem um setor específico. Então, uma sala adequada, uma pessoa capacitada para isso. Então, você não precisa ter, pensar, mas eu não posso fazer isso porque, na minha instituição, nós não temos uma coordenação ou um departamento. Até porque a ideia de departamento, ela foge muito da realidade de uma escola. Mas, você não se preocupa, não fica preocupado porque, ah, professora, mas aqui a gente não tem condições nenhuma de fazer isso. Você não pode não ter condições. Mas, os tribunais de conta, eles orientam que a escola deve abrir mão de todas, de todas as ferramentas, deve requerer todas as ferramentas necessárias para que não ocorra prejuízo ao patrimônio da instituição. E é interessante, como a professora Jamília até mesmo está colocando, porque tem legislações que abordam como devem ser estocados os materiais, recebidos os materiais, feito a compra, a aquisição desses materiais. Ou seja, não é somente a instituição, tanto escolas como qualquer instituição pública, realizar a compra desses materiais e estocar de qualquer maneira, de maneiras inadequadas, porque estaremos fazendo, ou seja, a destruição, de certa forma, inconsciente, involuntária, daqueles materiais por falta de conhecimento. Porque o servidor, a pessoa que está encarregada de cuidar daquela parte, como a professora Jamília citou, não precisa necessariamente ser um setor, porque dependendo do tamanho da escola, da estrutura da escola, não é possível. E não temos uma mão de obra específica para aquele atendimento. Mas aquela pessoa que vai estar sendo encarregada de ter essa responsabilidade em manter o patrimônio da escola, ou seja, patrimônio público, sobre uma guarda, sobre uma administração voltada para, como eu posso dizer, a qualidade, a manutenção e a duração daqueles bens. Porque todos esses bens que são adquiridos, eles pertencem à administração pública. E logo, se algo acontece, alguém deverá ser responsabilizado, como já foi citado em algumas aulas. Então, é interessante, quem trabalha diretamente com o recebimento dos nossos materiais, a guarda dos nossos materiais, a compra dos nossos materiais, que ele tem esse conhecimento da legislação, como nós devemos estocar nossos materiais, como seria a forma mais simples. Tanto que a gente pode até socializar com outra disciplina que já foi trabalhada, técnicas de redação e arquivo. Como guardar os nossos documentos. A mesma coisa, tem métodos e técnicas como estocar os nossos materiais. Os tipos de materiais, são materiais que não podem se misturar porque podem causar alguma reação química que nós vamos trabalhar que não tem tudo isso. Precisa, quem está responsável por essa atividade, ter um conhecimento e não apenas armazenar de maneira inadequada porque vai trazer um prejuízo para a nossa instituição. Sim, professora. E outra coisa também que o Tribunal de Contas prevê é que quando você organiza de forma eficaz o patrimônio da instituição a questão do almoço de fardo você está atendendo ao princípio da eficiência. Por quê? Imagina uma instituição onde você tem aquela sala você joga tudo ali dentro aí você alguém da instituição necessita de algum material aí você tem que ficar procurando não parece um não cumpre a função de almoço de fardo cumpre a função de depósito e até um depósito tem que ter ordem né gente? Isso mesmo. Então você chega às vezes em algumas escolas está tudo jogado tudo bagunçado ninguém sabe onde estão as coisas não tem ordem não tem critério nenhum para armazenar para estocar aquelas coisas então quando você não tem cuidados com o material o gestor da instituição ele pode ser responsabilizado por qualquer dano a esse material já pensou por exemplo você coloca tem uma sala de aula onde você estoca o material e não tem por exemplo o cuidado com o não tem o cuidado com o inventário rotativo por exemplo aí você não tem não faz a conferência rotineira daquele material que está entrando e saindo exato aí você chega um dia abre a sala e tem uma goteira ou teve um problema que desabou o forro destelhou sei lá algum problema dessa natureza e quando você chega os papéis as rismas de papel que a escola ia utilizar durante o ano letivo para fazer impressão de provas e trabalhos está tudo molhado então aí você vai ter uma outra despesa para adquirir aquele material aí vão falar sim mas vocês tem um absurdo tem dezenas de rismas por que vai pedir mais se geralmente o gasto da escola é desquantitativo aí você vai justificar que você não teve cuidado e que aquele material todo se perdeu no meio de uma chuva então tem coisas que realmente são alheias a nossa vontade são alheias a a tudo acontecem previstas acontecem mas imagina a situação onde você justificar que perdeu um material que o material foi danificado por falta de organização por falta de conhecimento então é praticamente por omissão isso mesmo então isso gera um problema administrativo muito sério então atendendo ao princípio da eficiência também o patrimônio ele tem que ser um local realmente o patrimônio ele deve ser organizado no almoxarifado de forma que você consiga localizar o material que você consiga prestar contas daquele material sempre que for necessário e não seja um depósito e é interessante porque dependendo do tamanho da escola às vezes aquela sala ou seja o espaço que é destinado por almoxarifado os materiais que estão distribuídos dentro daquele espaço nem são tantos dependendo da estrutura da escola por isso que você tendo um acompanhamento como a professora Jamile mesmo citou determinado setor pediu tantas resumas de papel aí a pessoa que está interessada naquele material vai no almoxarifado tira a quantidade de papel não faz nenhum registro e vai só solicitando solicitando aí um outro setor também tem a mesma necessidade vai solicitar não tem mais ou seja porque não tem aquela pessoa acompanhando realizando esse controle para verificar se realmente o almoxarifado está suprindo as necessidades se precisa realmente comprar algum outro material para suprir aquela demanda mas como já foi citado o planejamento é a palavra-chave tanto na organização de qualquer espaço da nossa escola das atividades que devem ser executadas e principalmente na compra dos nossos materiais como temos que respeitar o princípio da eficiência mas também o princípio da economicidade dentro do ambiente escolar ou seja dentro da instituição pública como um todo porque nós como estamos trabalhando naquele espaço nós somos servidores públicos funcionários públicos e temos certas obrigações e deveres dentro da administração falamos desse conceito de estocagem que a nossa instrução normativa cita a instrução normativa número 255 de 88 e também ela cita o objetivo da armazenagem adequada por que que eu devo fazer uma armazenagem adequada a professora Jamile já de certa forma já explicou o motivo a necessidade e essa orientação também cita por que que nós devemos organizar os nossos materiais estocar os nossos materiais armazenar de maneira adequada primeiro manter a conservação desses materiais que a professora Jamile citou o exemplo de que ocorrer alguma atividade intempertiva vamos dizer assim o teto desabou então ninguém percebeu onde está armazenado os materiais de consumo principalmente as esmas de papel tem uma goteira então se você não tem um hábito não tem o setor ou então a pessoa mesmo encarregada de estar fazendo essa fiscalização e só vai em busca de verificar homo charifado quando tem uma necessidade naquele momento aqueles materiais que estão lá e não tem um acompanhamento podem estar ou seja se deteriorando aos poucos não tem uma conservação também a maximização da utilização do espaço físico se você tem um espaço pequeno você tem que saber armazenar de uma maneira adequada de uma maneira que esse espaço venha se tornar amplo a receber todos os materiais a proteção também desses nossos materiais a facilidade de acesso ao estoque os materiais precisam estar no local na hora e na quantidade certa porque todas essas orientações elas nos levam a uma armazenagem adequada você precisa saber onde é que vai estar as esmas de papel se a escola trabalha com a merenda escolar onde é que vai estar os alimentos porque você não vai fazer uma estocagem junto com tudo misturado sabemos que o espaço é o mesmo mas dentro daquele espaço deve haver essa organização podemos até falar como eu posso dizer por área quais são os materiais que estão sendo utilizados os materiais de consumo os materiais que são utilizados para a merenda escolar dependendo da escola aqueles materiais dos produtos de limpeza então assim sabemos que não é possível ter um espaço para cada um dos tipos de materiais é um espaço único mas a organização a estocagem desses materiais deve obedecer certos critérios e eu já posso até ressaltar que necessariamente esses critérios não precisam ser os que nós estamos citando e iremos citar na aula de hoje porque dependendo de quem está organizando pode ter que criar um novo método que se torne até mais adequado à estocagem desses materiais falamos a respeito do conceito de armazenagem falamos também um pouco do objetivo dessa armazenagem vamos falar dos critérios algumas técnicas de armazenagem que elas são citadas na nossa orientação normativa que seriam esses critérios são as considerações que o gestor deve fazer sobre a estocagem do material sobre sua responsabilidade já as técnicas são formas pelas quais ele pode aplicar os referidos critérios como eu havia citado anteriormente necessariamente você pode utilizar como base os critérios e as técnicas que nós vamos trabalhar na aula de hoje e também pode adaptá-las à realidade da sua escola à realidade do espaço que está destinado à guarda desses materiais vale a pena conhecer os critérios mais comuns e também os mais simples dependendo dos materiais que são distribuídos nesse almoxarifado nós temos o primeiro critério que é armazenagem por agrupamento ou semelhança que seria materiais parecidos semelhantes devem ser armazenados próximos uns dos outros um exemplo seria os nossos materiais de consumo as resmas de papel a caneta os tôneres de impressora todos esses materiais que são específicos para o administrativo trabalhar podem ser agrupados através desse método de semelhança nós temos também armazenagem segundo o tamanho a forma ou o peso neste critério nós devemos buscar sempre armazenar os materiais levando em conta suas características físicas porque se você armazena vamos dizer assim um material permanente uma impressora em cima das resmas de papel quando alguém for solicitar aquele material se torna um pouco complicado retirar aquele material daquele espaço em virtude de como ele está organizado porque tem materiais uns sobre os outros os pesados sobre aqueles que são mais leves isso é bem complicado na hora de fazer a requisição e o uso desses materiais temos a armazenagem por frequência de utilização quais são os materiais que nós mais utilizamos são realmente os materiais de consumo o papel o toner as canetas aqueles materiais que são responsáveis pela execução das atividades administrativas nós devemos levar em conta que esses materiais eles são solicitados com mais frequência dependendo do setor às vezes solicita materiais diariamente porque também o setor não tem um espaço podemos dizer assim para a guarda daqueles materiais que são utilizados diariamente então realmente eles ficam armazenados no nosso almoxarifado e esses materiais eles são solicitados com frequência e realmente eles devem a compra também desses materiais já é uma quantidade bem maior em relação a outros materiais temos a armazenagem especial que também é uma outra técnica dependendo também se você possuir na sua escola materiais que necessitam dessa armazenagem nós devemos buscar organizar esses materiais com características que são específicas daqueles materiais que precisam de uma estrutura especial para armazená-lo podemos utilizar como exemplo alguns produtos químicos que necessariamente não precisam estar junto com os materiais de consumo com o papel ou com outros materiais que são de uso comum e rotineiro da administração essa instrução normativa que é que nós estamos trabalhando na aula de hoje que ela traz inúmeras considerações de como estocar qual é o conceito dessa estocagem qual é o objetivo dessa estocagem ela também cita a respeito de alguns cuidados que é necessário na hora de fazer a armazenagem dos nossos materiais dentro do nosso almoxarifado outra característica também que nós podemos sempre nos basear tem essa instrução normativa 205 de 1988 apesar do tempo as orientações as recomendações que nela constam realmente elas atendem a nossa realidade o processo da compra o processo de distribuição dos nossos materiais não é professor então é interessante que às vezes você pode entender até mesmo aquela pessoa que trabalha diretamente com o recebimento com a distribuição encarar que não há uma legislação que oriente que dê o norte de como guardar de como receber de como manter esses materiais conservados dentro desse espaço considerado almoxarifado sim e uma outra dificuldade que nós temos é porque aqui na nossa região nós temos esse clima quente né e úmido são características que elas podem ser danosas para o armazenamento do patrimônio né dos bens de consumo os bens permanentes então às vezes por exemplo a gente já eu já peguei entrei às vezes um almoxarifado aí quando eu fui pegar uma resma cheia de traça colada né aí já pensou se as traças conseguem é é pegar e destruir o papel né destruir o material questão também de você colocar um problema que nós temos praticamente todas as instituições armazenar material de limpeza né que geralmente na escola é feito tudo junto todo material de material de escritório material escolar junto com material de limpeza aí geralmente os materiais de limpeza que vem pra escola são aqueles que são muito concentrados aí você deixa o material próximo ao outro às vezes libera algum vapor né pode estourar e recair sobre os demais materiais então tem um tem esse esse problema aí eu lembro até de uma de uma situação não foi bem numa escola foi numa universidade porque por exemplo quando você tem esses esses materiais da instituição você fica tão confiante de que naquele espaço ela vai acontecer que praticamente você até geralmente pessoa que cuida até desplicente não tem uma preocupação por falar nós estamos na escola todo mundo sabe que esse material é da escola então ninguém se preocupa muito em guardar aquele bem adequadamente aí eu lembro que eu tinha um professor na graduação que ele contava que na instituição onde ele fez a graduação dele tinha um trator que era uma uma universidade de tradição agrária então tinha um trator que era utilizado nas aulas práticas que também era utilizado para fazer alguns atendimentos dentro do campus e o trator ficava sempre lá porque nossa era um trator como que um trator ia desaparecer na instituição até que um dia o trator sumiu o trator sumiu ninguém mais viu esse trator ninguém sabe como o trator saiu da instituição né então é aquela situação você fica pensando nossa mas é algo tão grande né nunca vai sumir daqui então tem que você tem que pensar que tudo pode acontecer então tem que ter tem que ter cuidado né aí eu fico pensando a pessoa que era responsável por aquele trator ela tem problemas até hoje com certeza porque não é só a questão de você ter ah sumiu não eu pago quando o bem tem um valor próximo da sua realidade né dá até pra pagar agora um trator você imagina preço caríssimo e também tem todo o incômodo do qual nós já falamos na aula anterior que é a questão de processo administrativo né gente então não adianta você falar não eu reponho eu pago outro porque vai ser movimentado todo um processo pra saber quem era o responsável por que que aquilo desapareceu por que não estava guardado não tinha uma guarda adequada daquele material então sempre lembrando se você é responsável pelo material na sua instituição tome muito cuidado tá com o material não não fique muito confiante de que porque é uma instituição de ensino que todo mundo vai ter consideração pelo material porque não é assim que as coisas funcionam pessoal a gente não fala pra você desconfiar de todo mundo mas você tem que ter cuidado porque se a guarda é sua tudo que acontecer você que vai ser chamado a responsabilidade isso mesmo é bem interessante a professora Jamília tocar nesse assunto a respeito dessa responsabilidade e essa responsabilidade ela não deve realmente se basear nos materiais permanentes não é professora também nos materiais de consumo não é porque não sumiu uma resma mas tinha 30 resmas de papel aqui no nosso controle e só tem 20 ah 10 não vão nem sentir falta ou seja aquela é sua responsabilidade você deve ressarcir e também tem todo esse transtorno porque não é só ressarcir o valor daquele bem porque mesmo que você chegue e diga não, sem problema eu vou pagar o valor aquele bem sumiu ou a máquina fotográfica que é um dos outros instrumentos é materiais permanentes que é bem comum sumir em algumas instituições algumas escolas e como esse caso que a professora Jamília citou de um trator um bem permanente enorme visível a qualquer um que você não tem como poderia dizer assim ah vou ter necessidade de todo dia verificar se o trator está lá porque é impossível um objeto daquele tamanho sumir e ninguém perceber como é que ele foi levado mas isso acontece isso é muito comum porque a responsabilidade é sua a outra pessoa passa ela não quer saber ah não está sobre a minha responsabilidade se tem alguma pessoa mexendo ou fazendo alguma outra atividade a responsabilidade sempre vai ser daquele que tem a cautela desse bem mesmo sendo bens de consumo bens permanentes independentemente do valor a responsabilidade e esse transtorno de ter um processo administrativo é o mesmo essa instrução normativa que nós estamos trabalhando na aula de hoje que cita o conceito de estocagem que fala também um pouco do objetivo dessa estocagem cita algumas técnicas alguns procedimentos para armazenar os nossos materiais ela também cita os cuidados nessa armazenagem que nós podemos citar os materiais devem ser resguardados contra o furto ou o roubo que foi o exemplo que a professora Jamile comentou que no caso se adequaria no furto ninguém percebeu como aquele objeto foi levado e protegido contra a ação dos perigos mecânicos das ameaças climáticas também a professora Jamile citou um exemplo e dos animais daninhos aqueles animais peçonhentos traças não sei como é possível se reproduzir ratos naquele ambiente completamente fechado mas todos os tipos de animais surgem dentro daquele espaço também é interessante que os nossos materiais estocados há mais tempo eles sejam fornecidos em primeiro lugar esse é um dos como eu posso dizer de um dos problemas que são mais rotineiros dentro de qualquer que é o mocharifado você vai solicitar alguns produtos que foram comprados há dois, três anos atrás vou solicitar o uso agora o uso não vai ser o mesmo se fosse um material novo quando são flip charts quando são aqueles portites já não gruda mais o material o papel no caso às vezes está amarelado a caneta em função da umidade da temperatura do nosso clima que oscila tanto no úmido no quente já não tem a mesma como eu posso dizer a mesma durabilidade até mesmo nem risca então ou seja quando é feito a compra dos materiais é interessante recomendável que o uso dele seja primeiro chegou novos materiais primeiro vamos distribuir os que já tem e assim vai ou seja uma sucessão porque você não deve dar prioridade somente aqueles que já são os novos e deixar os demais parados no almoxarifado porque é um prejuízo para a instituição e é interessante também que se você já tem um material lá porque ele tem três anos ele deve ser utilizado pela administração porque se ele não é utilizado ele já está causando um prejuízo às compras futuras porque você vai ter que justificar nossa se há três anos você comprou não sei uma quantidade de resmas trezentas ou sei quantas mil resmas e você agora dois anos depois quer a mesma quantidade e observa que no almoxarifado ainda tem mas alguns setores ou até mesmo unidades dentro da escola preferem que sejam aqueles materiais novos não, mas eu observei que chegou materiais novos eu quero aquele não é o órgão que decide aquele responsável pelo almoxarifado que vai dizer não, vai ser utilizado esse porque é o que já estava mais tempo até ter o uso dos que chegaram depois então é interessante também sempre seguir essa orientação porque você observa dependendo de quem está fazendo essa gestão do almoxarifado que quando você observa inúmeros materiais que estão lá dois, três anos guardados e não tem um uso ou seja, de alguma maneira aqueles materiais devem ser utilizados porque senão se torna um bem sem uso e acima de tudo um dinheiro mal gasto pela administração pública a respeito dessas técnicas que a nossa instrução normativa cita no caso de armazenar os nossos materiais a forma de agrupar também esses materiais a escolha dessa técnica ela vai depender de alguns fatores que nós podemos citar o espaço disponível que não é comum realmente na maioria das escolas ter uma sala ou então uma unidade ou um setor especificamente para guarda e distribuição dos nossos materiais os tipos de materiais se você trabalha apenas com material de consumo ou até mesmo a maioria dos materiais que encontra-se no seu almoxarifado são materiais permanentes as técnicas também irão mudar o número de itens tem algumas escolas que é bem reduzida a quantidade dos materiais também em função da necessidade não há de início o objetivo de uma compra de materiais de uma quantidade elevada velocidade dos atendimentos necessários se determinado setor solicita aquele material é interessante em função da técnica que você organizou de armazenagem daquele material o atendimento vai ser bem mais rápido agora vamos chegar e falar um pouco dos causadores de deterioração dos nossos materiais armazenados nós citamos as técnicas algumas técnicas que necessariamente você que é gestor da administração dos nossos materiais pode utilizar também ou pode adaptar de acordo com a sua realidade quais são os causadores que destroem que impossibilitam o uso dos nossos materiais reações químicas alguns materiais devem ser conservados longe de outros o exemplo os materiais para limpeza como a professora Jamila citou a umidade também o papel absorve e perde água para o ambiente conforme a concentração de humildade destacando desgastando as suas fibras outros critérios também que causam a destruição e a inutilização dos nossos materiais é a contaminação nos referimos tanto a agentes biológicos que podem infestar o material como ainda a contaminação por substâncias tóxicas como a professora Jamila citou que tornam o material impróprio para o fim a que se destina e outra questão também causadora dessa deteriorização é a temperatura e as avarias porque a forma que os nossos materiais são estocados pode permitir a durabilidade ou não deles então é interessante sempre buscar métodos técnicas que estejam atentos à sua realidade que se adaptem à sua realidade porque em alguns almoxarifados tem apenas o ventilador para controlar a temperatura não tem ar condicionado dependente dos materiais que estão armazenados lá pode ocorrer uma deteriorização então é bem comum realmente a temperatura ser um dos principais vilões e outra questão também dos animais daninhos como foi citado porque se não tem um acompanhamento daquela pessoa que acompanha o recebimento a estocagem desses materiais naquele espaço você não consegue observar se aquele espaço está se mantendo limpo se tem uma limpeza e tudo isso vai proliferar o surgimento de animais que venham deteriorar os nossos materiais como a professora Jamila citou as traças também ratos todos os materiais que venham ser deteriorados por esses animais então é interessante realmente ter esse acompanhamento independentemente se é uma sala pequena ou um espaço maior então todas essas orientações essas dicas de como conservar os nossos materiais são de extrema importância porque é um material é um recurso é um dinheiro que é comprado por toda a sociedade para manter a nossa escola funcionando porque se não tem material adequado certas atividades não poderão acontecer logo nosso aluno no final das contas será prejudicado podemos citar também antes da nossa atividade de sala que essa unidade 3 nós tivemos três aulas não é professora Jamila a respeito dessa unidade porque apesar dos conteúdos estarem reduzidos na nossa portila tem assuntos que como nós trabalhamos na aula de hoje os métodos de estorcagem citamos a instrução normativa a professora Jamila também comentou na aula passada especificamente do tombamento para conhecer essas técnicas essas práticas essas legislações que quem participa de qualquer administração pública especificamente das nossas escolas deve conhecer e essa questão tanto do almoxarifado do tombamento da compra dos materiais através da licitação da inexigibilidade da dispensa esses são conhecimentos que são necessários para quem está fazendo a gestão desses materiais até mesmo sabendo que independentemente se temos um setor ou uma pessoa responsável aquela pessoa ela deve ter esse conhecimento porque ela vai ter que saber como comprar como pedir porque é uma outra questão que a gente pode trabalhar também nessa unidade de como pedir os nossos materiais porque você deve ser bem sucinto e específico na hora de solicitar os materiais de qualquer instituição pública porque senão às vezes você recebe aquele material e não é aquilo que você pediu mas você vai analisar e você não deixou claro então outros problemas também que as escolas as instituições públicas como um todo passam é a respeito de como solicitar aquele material até porque professora a gente tem que pensar que a verba que vai vir para a compra para a aquisição desse material ela não pode ser gasta onde eu quero mas tem todo o processo de licitação o processo de tomada de preços então vence o mais barato e nem sempre o mais barato é o melhor então você tem que ter muita atenção na hora também de fazer o pedido do que você necessita conhecer saber realmente descrever a palavra-chave que eu acho que é na hora de comprar e se a gente for analisar e contextualizar com a nossa vida pessoal quando a gente está interessado em alguma coisa a gente faz uma busca uma pesquisa e verifica aquilo que vai se adaptar melhor ao nosso bolso primeiramente e depois a nossa realidade então realmente essa unidade buscou citar isso os processos de compra os processos de recebimento o processo de inventário dentro das instituições públicas porque nós devemos também relembrar que todas as informações que nós trabalhamos nessa unidade ela não é especificamente para as escolas e sim para a administração pública como um todo e tudo possui uma legislação porque às vezes nós realizamos algumas ações por não conhecer a legislação que orienta sobre o procedimento daquelas ações então é interessante sempre buscar um embasamento legal nas ações que nós tomamos dentro da administração pública dentro da escola como um todo não é professora? Exato professora então nós queremos que você também veja o seguinte quando a gente fala do almoxarifado a questão do patrimônio também tem a questão do patrimônio fora do almoxarifado então outro problema que nós temos nas escolas são com alguns dos nossos alunos que depredam que provocam danos ao patrimônio então também tem que ter a questão do patrimônio às vezes a parte interna do almoxarifado tem uma pessoa específica para isso às vezes não tem mas tem algum responsável mas para a parte externa também tem um cuidado para que todo mundo da instituição alinhe bem as ações para evitar que algum aluno possa provocar esse tipo de dano então ter todo um cuidado para evitar esse tipo de situação então começa o ano aí você observa cadeira você vê menino bater na cadeira riscando riscando tudo tirando o tampo da cadeira então também a instituição tem que ter ações para coibir esse tipo de prática porque é um outro problema também vem tudo contadinho para a escola é sempre uma verba muito apertada aí quando vem a gente tem que fazer o possível para manter a integridade desse material aí um outro problema que a gente tem às vezes não digo em todas as escolas mas a gente observa uma ou outra situação é o pessoal carregando resma para casa isso famoso peculato levando material de consumo então o patrimônio tem tanta coisa que pode afetar que pode identificar o patrimônio assim se a gente for elencar tudo né então sempre pensar num local adequado vai ter um espaço mas prepare esse local evita que seja um local muito úmido porque imagina você vai colocar vai armazenar resma de papel aí quando você fizer a impressão a folha está toda engilhada ou a folha absorveu umidade então tem tantos tantos problemas né com relação a isso então tem que ter cuidado porque você tem que pensar que você tem que prestar contas do dinheiro público foi o investimento né ali na sua instituição tem que pensar que você pode ser prejudicado ou a pessoa responsável por isso então nós temos que nos conscientizar do nosso papel enquanto servidor na nossa instituição isso mesmo uma conscientização coletiva tanto da solicitação dos nossos materiais quanto o uso adequado dos nossos materiais então finalizamos a nossa aula de hoje estamos esperando as contribuições de todos na nossa atividade de sala para contextualizar a realidade que vocês vivem em relação ao tema abordado na aula exato então até mais até mais Olá estamos de volta agora com a correção da nossa atividade de sala realmente estamos observando não é professora Jamile que o sinal interferindo mas vamos estar aguardando as contribuições que for possível chegar se não podem compartilhar no chat as dúvidas que nós também vamos levar em consideração vamos a nossa primeira questão que pergunta de acordo com a aula de hoje quais os principais cuidados se deve ter com a armazenagem alguma contribuição professora sim professora nós tivemos duas contribuições a primeira do polo nova mamoré da aluna lei da aluna nayara como sempre nayara obrigada bem participativa isso a nayara disse que a conservação dos materiais tem que observar as recomendações do fabricante não empilhar esses materiais em contato direto com o piso e a armazenagem ela deve obedecer a data de validade dos materiais por exemplo produtos novos devem sempre ficar atrás dos antigos que já estavam estocados a fim de evitar perdas por prazos de validade e outros danos o local deve ser arejado evitando mofos verificando rotineiramente se não existem insetos ratos por exemplo danificando os materiais deve-se também proteger os produtos contra furto ou roubo e materiais mais valiosos financeiramente não devem estar aos olhos e alcance de todos no almoxarifado muito bem colocado principalmente em questão da validade dos produtos principalmente para a escola que tem a questão da cozinha ter muito cuidado com validade que você já pensou você não observar a data de validade vai fazer o lanche das crianças e todo mundo passa mal por conta que aquele produto ele não está em condições de uso de uso e também tivemos uma segunda contribuição da aluna Simone do Polo Centro a aluna Simone diz que os materiais eles devem ser guardados contra o furto ou roubo e protegidos contra os perigos mecânicos e das ameaças climáticas bem como de animais daninhos muito bem colocado são algumas cuidados que foram trabalhados na aula de hoje e foi até interessante a contribuição tanto da aluna Nayara quanto também o outro aluno professora Jamília foi o último polo que contribuiu centro o Polo Centro a contribuição do Polo Centro a respeito desses cuidados porque se formos analisar são inúmeros cuidados nós vamos nos ater àqueles cuidados que são voltados exclusivamente para os materiais que constam dentro do almoxarifado daquela escola se a escola trabalha com a merenda escolar vai ter materiais alimentícios também podemos citar que tem materiais esportivos ou seja todo tipo de material que a escola necessita para a execução de suas atividades constam dentro do almoxarifado vamos a nossa próxima questão entre os cuidados podemos citar como foi colocado pelas nossas alunas os materiais devem ser resguardados contra o furto como foi citado anteriormente o roubo protegido contra a ação dos perigos mecânicos das ameaças climáticas bem como de animais daninhos também devem ser estocados a mais tempo devem ser fornecidos aqueles materiais em primeiro lugar os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil expressão e claro um fácil inventário um levantamento de todos os materiais que constam naquele local nossa questão 2 salienta e também discute a questão das técnicas de armazenagem que nós trabalhamos hoje e quais você considera mais fáceis para se utilizar no almoxarifado de sua escola alguma contribuição nessa questão professora? sim professora a Nayara novamente diz que as escolas onde ela trabalha a técnica mais fácil de se utilizar no almoxarifado é armazenagem por frequência de utilização por serem escolas rurais pequenas com poucos alunos e portanto com poucos materiais ou seja a realidade que a aluna Nayara vivencia é um pouco diferente dos demais colegas que às vezes trabalham em escolas da zona urbana e que o uso dos materiais podem ser agrupados ou por semelhança como ela citou também a armazenagem aqueles pelo uso de frequência também temos a técnica da armazenagem especial que necessita daqueles cuidados como eu posso dizer mais restritivos quando se trata de materiais voltados para a limpeza quando também tem utilização do gás da cozinha não é professor então é interessante ou seja essa é uma armazenagem especial porque são produtos que se não acondicionados de maneira adequada pode gerar uma explosão a gente pode até citar assim dentro daquele ambiente um prejuízo inestimável para a instituição não só fisicamente mas como materialmente também a respeito das pessoas então é bem interessante observar essa técnica de armazenar os materiais dependendo do uso daqueles materiais como ele está sendo requisitado como é que ele está sendo guardado e estocado naquele almoxarifado vamos a nossa próxima questão conceito e armazenagem de acordo com a instrução normativa CEDAP de número 205 de 88 que foi a instrução normativa que nós trabalhamos na aula de hoje tem alguma contribuição professora? professora no momento não então vamos ao nosso conceito trabalhado na aula de hoje a armazenagem ele compreende a guarda a localização a segurança e a preservação do material adquirido a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade esse conceito ele está especificado nessa instrução normativa 205 de 1988 e como eu citei durante a aula é uma orientação que já tem praticamente 27 anos da publicação dessa orientação mas que ela é vigente e ela está adaptada realmente à realidade desse processo de armazenamento esse processo de estocagem desses critérios que devem ser utilizados na hora de receber o material de distribuir o material de organizar esse material dentro do espaço considerado armazenagem ou então almoxarifado e uma questão também que a gente pode observar é que a professora Jamile discutiu também na aula durante a aula é o conceito do almoxarifado e depósito que há uma diferença que o depósito necessariamente é aqueles produtos que você utiliza para gerar um outro produto e o almoxarifado já são os produtos que são do uso realmente contínuo que não tem necessidade mais de fabricação então é interessante a gente sempre poder colocar essa diferença de conceitos apesar que na nossa realidade nós utilizamos o termo para a mesma finalidade mas tem uma divergência de conceitos e essa instrução normativa como nós até colocamos na nossa carta de navegação como uma referência bibliográfica é interessante uma leitura completa já que nós abordamos apenas alguns tópicos dessa instrução normativa vamos a nossa próxima questão que cita na escola em que você trabalha como é feito o processo de armazenagem dos materiais no almoxarifado alguma contribuição professora dessa questão mas a gente pode citar até mesmo com experiência nas instituições em que eu já trabalhei tanto instituições educacionais como também instituições voltadas para outro setor ou outra área que essa armazenagem ela depende muito de quais os materiais que nós utilizamos que aquela instituição utiliza e quem é que vai definir a melhor técnica os melhores critérios dessa armazenagem de estocagem é quem trabalha diretamente com aquele material por que? já que aquela pessoa ela está responsável por receber esse material por distribuir logo ela também vai querer estabelecer um critério de estocagem que possa facilitar o trabalho dela isso é muito comum e como eu também tinha citado durante a aula todas as orientações as recomendações que possuem e que constam nessa instrução normativa elas orientam o trabalho desse gestor de administração de materiais por que? para ele ter um norte na hora de executar suas atividades para que essa responsabilidade digerir os materiais da administração pública realmente ocorra de maneira eficaz e que a responsabilidade ou pelo mau uso ou então pela deterioração desse material se caso ou porventura venha a acontecer esteja fundamentada em alguma questão que não estava nas mãos daquele gestor que foi impossível dele administrar então é interessante como eu já tinha citado sempre ter o conhecimento de todas as orientações que norteiam a administração de materiais dentro de qualquer administração pública como podemos citar é um bem público pertence a todos e a responsabilidade é em conjunta apesar que tem aquela pessoa que é o responsável direto e que infelizmente as sanções serão direcionadas a ele mas a manutenção a conscientização de manter aquele patrimônio em condições adequadas são de todos já que nós fazemos o uso de maneira coletiva não é professora temos alguma contribuição professora das questões anteriores não professora mas só complementando o que você falou é só só lembrar né do da questão do de ordenar bem o local né você não tem um local adequado geralmente é a pior salinha ali que destinam lá do finalzinho da estrutura então só ter o cuidado de realmente ter a guarda evitar que algum colega leve pra casa o material isso sem querer né gente porque as vezes é involuntário e também sempre salientar que é um crime que é o famoso peculato que está no nosso código penal que já foi trabalhado durante a aula a gente pode acreditar ou até mesmo compreender nossa é só uma resma de papel tão insignificante mas é da administração pública se é de uso coletivo não é de uso pessoal então sempre é importante ter conhecimento dessas legislações das penalidades principalmente que gere a administração de materiais e que a gente pode socializar como também o arquivamento dos nossos documentos não tem critérios não tem técnicas não tem normas que responsabilizem se aquele documento for deteriorado ou se alguma informação que é privilegiada não poderia né ter sido repassada a terceiros a administração de materiais também é a mesma coisa às vezes podemos imaginar que a responsabilidade não deve ser tanta porque nossa são os materiais que é de uso comum todo mundo que utiliza às vezes sobrou algum material leva para casa isso é muito comum né no ambiente que a gente trabalha nunca aconteceu nada então ou seja é um pensamento que a gente tem inadequado na nossa realidade porque tudo tem uma lei que rege as ações como devemos nos comportar durante a execução do nosso trabalho porque nós estamos trabalhando para a sociedade nós temos leis a seguir e a respeito da administração de materiais também não devemos dizer que não há orientações voltadas para isso ou seja tudo que é executado dentro da administração especificamente dentro da nossa escola tem normativas que orientam a execução dessas atividades é professora até porque se acontece algum contratempo dessa natureza você não pode alegar desconhecimento da legislação você não pode dizer que eu não sabia mas ninguém me avisou porque a partir do momento que você está com a guarda daquele material você tem que procurar por sua conta mesmo se for o caso todas as todas as legislações pertinentes àquela função que você está realizando isso mesmo e outro critério que também podemos observar que também já foi trabalhado em áreas anteriores é a solicitação desses materiais não é porque uma pessoa lotada em um setor uma coordenação tem necessidade daquele material vai diretamente ela na salinha a chave é passada de mão em mão daquele setor que constém os materiais pega aquele material não dá baixa podemos utilizar esse termo assim lá naquele material no almoxarifado ou seja é um uso contínuo de todos não tem uma pessoa responsável sabemos que dependendo da instituição das escolas do porte da estrutura dessas escolas os materiais a quantidade é pequena mas já dependendo de instituições que tem uma estrutura maior realmente a quantidade de materiais e os bens que possuem dentro daquele almoxarifado tem valores altos porque tem os equipamentos permanentes é da área de informática são materiais esportivos ou seja são equipamentos que custaram um dinheiro à instituição e que aquele dinheiro foi voltado especificamente para a compra desses materiais então realmente a responsabilidade sempre vai existir e não é possível alegar desconhecimento da legislação já que nós somos servidores públicos e necessariamente obrigatoriamente devemos ter o conhecimento daquilo que podemos ou não executar em qualquer administração pública vamos a nossa questão número 5 a partir da aula de hoje cite algumas atribuições do responsável pela administração de todos os materiais dentro da nossa escola alguma contribuição professora? não, professora então a gente vai utilizar as atribuições elencadas na nossa instrução normativa que foi trabalhada na aula de hoje dentre as atribuições temos o recebimento desses materiais a identificação desses materiais o transporte e movimentação física dos materiais para as áreas de armazenagem a armazenagem dos materiais o controle da localização física desses materiais e por fim o fornecimento desses materiais todas essas atribuições elas são direcionadas a quem está administrando os materiais quem é responsável pela guarda pela preservação pela distribuição desses materiais dentro da própria instituição no caso dentro da nossa escola e como algumas contribuições de atividades de aulas passadas foram citadas pelos nossos alunos que às vezes é somente uma pessoa ou até mesmo essa responsabilidade fica com o diretor da escola fica em uma salinha ao lado de direção geral todos os materiais e quando há necessidade de uso a pessoa vai até essa sala faz a requisição e recebe esse material então esse administrador essa pessoa que está gerindo essa administração de materiais ela tem todas essas atribuições e dependendo da estrutura da escola necessariamente não é obrigado ter um setor específico é comum que os institutos federais tenham coordenações próprias que é chamada coordenação de almoxarifado e patrimônio que é uma coordenação que possui servidores funcionários lotados para receber esses materiais trabalhar diretamente com as empresas que está fazendo aquisição desses materiais ou seja verificar se os materiais que foram recebidos pela instituição estão de acordo com o que foi solicitado no ato da compra penalizar também as empresas por não fornecer o material adequado ou com alguma avaria ou então não atender o que foi solicitado no ato da compra ou seja são inúmeras atribuições que dependem de cada estrutura da escola se é uma escola de menor porte se é uma escola que tem uma estrutura mais elevada e logo possui materiais permanentes ou de consumo em uma quantidade bem maior que detrimento de outras escolas então ou seja tudo isso vai se adaptar à realidade de cada uma das escolas mas as funções esse controle esse cuidado na hora de armazenar nossos materiais é a mesma independentemente do tamanho da escola ou não não é professora professora é até interessante que já que a realidade das nossas escolas elas não condiz de uma instituição federal de um instituto por exemplo é que toda a comunidade seja esclarecida da importância e da necessidade de organizar o material então uma coisa também que é muito delicada dentro dessa parte da tutela do patrimônio e do material que está fora do almoxarifado é a questão da movimentação dos bens então você olha ali por exemplo na sala de aula que tem as cadeiras que tem o número de tombo aquelas cadeiras elas são patrimônio são bem permanentes aí você imagina a gente observa muito nas escolas que às vezes a cadeira ela sai da sala aí ela está no pátio aí do pátio você já olha e ela já está lá perto do portãozinho aí às vezes os meninos estão do lado de fora e já começam a puxar a cadeirinha para fora também então tem que ter cuidado com relação a esse material pessoal tem que esclarecer a comunidade tem que esclarecer os alunos eu vejo muito nas escolas os meninos querem movimentar cadeira de sala tudo às vezes quando alguém vê fala menino deixa isso aí tem que esclarecer o nosso aluno a questão do patrimônio até mesmo por uma questão de educação dentro para educá-los sobre o ambiente onde ele está inserido e falar olha gente patrimônio não é assim tem que explicar não necessariamente com essa profundidade técnica com a qual a gente fala mas falar para eles que aquilo é um bem público e que ele tem que estar exatamente no local para o qual ele foi comprado que ele não pode ser movimentado de qualquer forma que ele não pode estar lá na frente da escola então tem que ter todos esses esclarecimentos para a comunidade até para não sobrecarregar a pessoa que é responsável por isso se uma pessoa ficar louca ali o tempo todo olha uma cadeira fora da sala olha uma mesa aí um setor trocou uma impressora então isso é muito é muito exaustivo então é interessante você educar as pessoas que estão naquela comunidade para que todos possam te ajudar no trabalho não fazer o seu trabalho mas que eles possam te auxiliar que eles tenham consciência que eles tenham cuidado também porque quando você esclarece a sua comunidade todo mundo está esclarecido todo mundo sabe da importância daquela ação então começa a ter aquele espírito de coletividade ele aumenta eu não vou fazer isso porque as pessoas já sabem exatamente não é só uma simples proibição mas as pessoas sabem qual a justificativa por trás daquela proibição e tendo essa conscientização como a professora Jamília acabou de falar é de orientar olha isso não pode em detrimento disso de uma maneira clara objetiva sem realmente ter uma profundidade técnica que o aluno entenda que para ele poder movimentar uma cadeira de uma sala para outra tem todo como eu posso dizer uma desestruturação do inventário porque naquele inventário vai constar que a cadeira estava naquela sala então ou seja isso são situações e ações pequenas que geram todo um transtorno para quem for novamente fazer o levantamento desses materiais e se há uma conscientização dentro da comunidade interna com os nossos alunos desses aspectos e essas situações se torna mais simples porque eles também eles irão se transformar em agentes fiscalizadores aquela cadeira está ao relento vamos dizer assim fora do pátio onde não é coberto ele não é o nosso patrimônio somos nós que pagamos para ter essa estrutura porque como foi trabalhada na aula de contabilidade na escola são inúmeros impostos que financiam a nossa educação esses impostos saem das nossas contribuições logo a necessidade de fazer a manutenção e a preservação de todos os materiais tanto de consumo uso adequado uso sustentável que também vai ser uma das nossas aulas não é professora Jamile é interessante toda essa conscientização por parte não só da nossa comunidade interna e externa também então realmente trabalhar o conceito de como armazenar nossos materiais como cuidar desses materiais como conscientizar a comunidade a fazer um uso adequado desses recursos já que são recursos financeiros direcionados a compra desses materiais são recursos limitados ou seja recursos provenientes de arrecadações que às vezes não são suficientes para manter a estrutura da escola então como até a professora Jamile citou às vezes são materiais que vem com a quantidade certinha se acontece alguma coisa já vai fazer falta em outro setor para executar outra atividade então a conscientização é muito importante não só para os servidores mas também para os nossos alunos para a comunidade que está participando das ações dentro da escola e também podem ser agentes fiscalizadores de um melhor patrimônio de um uso consciente daquele espaço que é da sociedade como um todo não é professora? Exato Temos mais alguma contribuição de questões anteriores não professora então a gente agradece as contribuições realmente o sinal como foi informado professora Jamile atrapalhou novamente mas as contribuições enriqueceram a aula de hoje estamos finalizando essa unidade 3 vamos iniciar a nossa unidade 4 na próxima aula vai ter nossas atividades nossas avaliações para encerrar a nossa disciplina então agradecemos novamente as contribuições e a participação de todos na aula de hoje contamos novamente com a presença de vocês na nossa próxima aula bom fim de semana a todos e muito obrigada tchau tchau